Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, hoje eu estou fazendo revestimento no banheiro Vou mostrar aqui para vocês como eu faço, cada um tem o seu jeito, sua maneira Na verdade, eu comecei nesse banheiro ontem e coloquei aí nos stories Tanto no canal, como no Instagram e não fiz vídeo Mas o cara tem que estar fazendo conteúdo, tem que estar criando conteúdo e fazendo Aí agora, foi que eu resolvi gravar, já depois de iniciado Porque, querendo ou não, a gente tem que estar criando conteúdo Aí aqui eu estou mostrando, tipo pronto, não estou mostrando eu fazendo igual eu coloquei Eu começo, banheiro, faço os cálculos, as pedras para o trincho pegar embaixo As pedras pegam tudo inteira lá em cima, né? Isso aqui foi sentado de baixo, eu tenho um stories no canal aí, né? Desse vídeo aqui, né? Vou mostrar para vocês esses cortes que eu faço aqui, isso aqui é tudo manual Eu corto, eu risco por baixo a peça e vou batendo em fogo Porque eu não tenho aquelas máquinas de furar E, na verdade, eu nem preciso porque eu também não trabalho direto com revestimento, né? Eu pego a casa de baixo e vou fazendo Quando você chega numa parte dessa daqui do revestimento, não tem nem graça você investir em ferramenta, né? Porque vocês sabem hoje, ferramenta é caro, é caro, é tudo, é caro, né? E você fazer investimento para isso, mas quem é só azulejista, né? Que trabalha direto com azulejo, compensa, né? Você investir em ferramenta, mas no meu caso não compensa, né? Porque eu não trabalho direto com revestimento Eu só faço um revestimento quando chega no final da casa e é muito difícil A gente só pega mesmo no final da casa É muito difícil, por exemplo, alguém me ligar só para ir botar um porcelanato, né? Porque a gente pega a obra e vai fazendo tudo, né? Nesse banheiro tem esse destaquezinho aqui, ó Que a minha cliente comprou Para ficar na frente, né? E eu já fiz aqui o recorte Até que não deu muito trabalho aqui, ó Na janela Só vai me dar um trabalhozinho aqui no lugar do nicho aqui, ó Nesse moídozinho aqui, ó Mas eu já calculei ali, vou fazer o trinchado Já conta de colocar o nicho A borda do nicho, graças a Deus que eu não ia ter que botar um trincho aqui Eu estou vendo que ela cobre ali Eu já vi a medida, vou mostrar o nicho para vocês Ela cobre esse beralzinho aqui, ó Graças a Deus que ela cobre, né? E aí, ó Por exemplo, ó A pedra inteira lá de cima, ó Desce lá de cima, lá de cima Ó, essa parede aqui Me falta Ó, os cortes aqui é tudo manual Aqui, ó Não exige depressão, ó Olha os cortes, ó Tudo manual Ó, na caixinha A caixinha não é obrigado o corte ficar 100% Porque vocês sabem que tem um acabamento que cobre, né? Outro detalhe, ó Esse detalhe aqui, ó Ele é maior do que essa daqui, ó Por isso eu não estou seguindo os frisos, ó Só seguiu a primeira lá em cima Que eu encaixei ela, né? Tá vendo? Eu nem segui direito Encaixei ela lá no finalzinho Mas a partir da outra Não cortou mais Porque esse piso aqui, ó Ele é um piso Laminado, retificado Ele, você bota o frisozinho bem finozinho, né? Ele é estilo porcelanado E aqui não É uma cerâmica mesmo Aí você tem que fazer Os frisos dele um pouquinho mais abertos Pra poder ele passar, né? Eu vou mostrar pra vocês ali O nicho que eu já mostrei em outros vídeos Mas eu estou mostrando agora Porque é do banheiro, né? Olha Olha ele aqui Olha o tamanho dele, né? Essa borda dele, ó Esse beralzinho dele aqui Ele vai cobrir, né? Calma, minha ajudante Deixa eu trabalhar Minha ajudante Essa é a minha cachorra, pessoal Quando ela está aqui Ela fica mais eu aqui na obra Que às vezes você que está chegando nesse vídeo aqui Não conhece meu xodó Mas a meu xodó é a famosinha do YouTube, né? Olha o nicho aqui, né? E a argamassa acabou, pessoal A argamassa acabou E minha cliente comprou Outra argamassa que eu nunca nem vi Eu já estou acertando com ela ali Eu já disse Ela diga, olha Se der problema Eu não tenho nada a ver, né? Quem você sabe Eu estou usando a Quartisolita aqui A Quartisolita acabou E ela foi em uma loja E comprou esta argamassa aqui, ó Multimassa Argamassa Colante tipo C1 Ela é interna, né? É realmente é interna, né? Mas eu estou usando em banheiro, né? Vendo sendo interna Em banheiro Ela é úmida, né? Aí eu expliquei Espalha ela aí, né? Ela disse Não, mas pode usar aí Senão ninguém não vendia não Eu disse É porque tem as marcas que é melhor E ela tem uma diferençazinha de preço Para outro É um preçozinho Bem acessível, né? Aí não tinha Aí ela também não ia comprar Na outra loja lá embaixo Para vir fazer a entrega Ela trouxe no carro dela mesma aqui, né? Essa Daqui Eu vou colocar mais umas peçazinhas ali Depois eu mostro para vocês Quando eu colocar a peça de baixo Só que o nicho Eu não vou colocar ele hoje, não Eu só vou colocar o nicho Talvez Talvez sábado Porque eu preciso de uma ajuda Porque eu sozinho Não tenho como eu colocar esse nicho Aí os meninos vêm Se eu não me engano Eles vêm no sábado Terminarem As cantoneiras lá Ele vem Ele vem terminar em as cantoneiras Aí eu vou pedir para os meninos Me dar uma ajudinha, né? Eu vou fazer esse fechamento ali Daqui a pouco eu mostro Como é que ficou lá O fechamento, beleza? Falando disso Eu levou um trinchinho lá no canto Mas não existe Sem trinchinho Eu pensava que duas pedras Ia dar, né? Sem levar o trinchinho Mas tem que levar o trinchinho, né? Não existe cerâmica sem o trinchinho, né? Beleza? Eu volto já Olha aí, pessoal Olha aí Coloquei a cerâmica até aqui, ó Lembrando, pessoal Que essa partezinha Que a gente deixa aqui Aí agora eu boto o piso Só que não vai ser hoje Não vai ser agora Porque Eu já estou aqui Final de semana Eu já tenho que partir para outra obra lá Que eu vou dar uma trabalhada nessa E eu vou dar outra Ele vai ficar para eu vir depois, né? Aí o que é que acontece? Olha O local do nicho já está E eu estou com uma vontade De eu tentar pegar esse nicho ali Que ele é tão pesado Já para mim já deixar prontinho aqui, ó Para o final do trecho do vídeo Já ficar prontinho, né? Seria bom, né? E eu estou sozinho E como eu a coloquei agora Eu estou com medo de eu Bater o nicho E eu arrancar essas pedras aqui, né? Mas se eu conseguisse Com um jeitinho aqui Eu boto a argamassa, ó Ó, porque na verdade Pegou esse trecho aqui, né? Que é fazendo o quadrado A gente chama linguarado pedreiro E nós chamamos pistola Isso aqui, ó Esse L Essa peça em L E é fácil da gente bater, né? E aqui, ó A borda cobre Se eu quisesse Eu poderia botar um trechozinho aqui, né? Mas eu digo, não É perda de tempo E desnecessário Que a borda cobre, né? E eu queria ver Se eu conseguia Boter esse nicho aqui Aí estou com medo De ir arriscar, né? Mas se eu Se eu Arriscar e tentar Colocar ele hoje mesmo Eu coloco E mostro para vocês Como é Que ficou O nicho Se não Eu não vou filmar Eu tentando Pegar ali o bicho não Porque é pesado E o espaço é pouco, viu? Eu vou mostrar para vocês Ele é pesado E o espaço é pouco Para a gente Para a gente Tentar, né? Mas eu vou ver O que é que eu faço Pronto, pessoal Consegui Colocar o nicho Botei a massa Sentei Sofri Nem diz o matuto Para poder colocar, né? Consegui, né? Com sucesso Graças a Deus Olha o detalhe Eu coloquei ele mesmo No nívelzinho Do friso Já ficou Nivelado 100% Ele me deu um trabalhozinho Igual eu falei No começo aí Que eu ia Com medo de quebrar Os trinchos, né? Mas Ainda arrancou um Que eu tinha colocado Agora mesmo Recente, né? Aí Teve que afastar ele Escorei E consegui Colocar Graças a Deus Deu Tudo Certo 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 Beleza? Se inscreve Deixa Aquele like Para nos Fortalecer